Música Muito bem, já a gente volta com o nosso programa, oi! A gente volta porque agora é hora de papo de criança E eu recebo um convidado, ele é poeta, viu, já está sentado aqui, o Marcos Torquato Acertei? Isso, Leleco Tudo bem, Marcos, seja bem-vindo, junto com a nossa princesa Sofia, né? Tudo bem com você, Marcos? Tudo ótimo Seja bem-vindo, você que é poeta, é escritor, né? E o que mais? Poeta andarilho, porque eu vendo livro de porta em porta e dessa maneira já vendi mais de 15 mil livros É mesmo? Olha que interessante, gente, é incentivar a leitura, né? Que é importante, não é, Marcos? É um prazer muito grande, Leleco, a gente poder trabalhar com a leitura Porque a leitura é um caminho de transformação social Eu vejo que a leitura é uma das ferramentas mais poderosas que existe De libertar o ser humano da ignorância, da falta do conhecimento E a sua maior inspiração, quem é? Quem é? A Sofia A Sofia, tudo bem com você, Sofia? Tudo bem? Sofia A Sofia só vê pela televisão, né? Ela acompanha o programa, não é, Marcos? Acompanha Tudo bem, Sofia? Tá meio tímida, né? Não quer falar Mas, ó, deixa eu mostrar aqui, gente, o livro As Histórias da Sofia, gente Olha que graça esse livro, gente É muito fofo É a inspiração do Marcos, né? Com a sua filha, que é a Sofia Gente, esse livro, Marcos, conta uma história da Sofia Mas, assim, qual que é o fundamento dessa história? É uma história focada no bem Na verdade, a história é fictícia A Sofia serviu de inspiração pelo nome e os traços físicos Ai, que bacana Inclusive, aqui, olha Sofia era uma menina bondosa Adorava animais e plantas Você gosta dos animais, né? Olha o lelecão aqui, ó Animais e plantas, viu? Bom, tá aí o livro que é super interessante Deixa eu mostrar aqui dentro do livro, gente Pra vocês olharem Ó, vê aí, ó Essa princesinha que tá aí é a Sofia Olha que linda a Sofia, né? Foi difícil desenhar a Sofia? Eu contratei um desenhista E aí eu mandei várias fotos E dentre as pessoas que eu contatei Eu achei que esse rapaz foi o que é o Rodrigo Leite Foi o traço que eu mais gostei Achei que ficou Porque eu não queria uma caricatura E nem que fosse um retrato fiel Intermediário Eu acho que foi dentro da proposta Casou, né? Casou Agora, esse livro aqui, inspiração Inspiração Esse é um livro de poesias modernas Sintonizado ao nosso tempo É um livro que não tem rima E eu também vendo ele de porta em porta Que bacana, gente Olha, mais de 15 É, juntando todos os livros Porque eu tenho mais três livros O primeiro foi o Devanês de um poeta Depois Curvas do Tempo E essa inspiração E o quarto da Sofia Esses quatro, juntando todos Eu vendi em torno de mais de 15 mil Porta a porta, né? Porta a porta Corpo a corpo, viu, gente? Olha, é uma proposta muito bacana Agora, me diga uma coisa A Sofia O que ela acha disso tudo? Ela ser inspiração Para você criar as histórias da Sofia O que ela acha disso tudo? Eu sei que ela não vai falar Mas, assim, em casa Quando você está com ela Assim você conversa Você pergunta O que ela acha? Ah, ela fica tirando onda Sarro Não leva a sério Mas a gente percebe que ela tem alegria E que fica orgulhosa de ser personagem Até porque ela estuda no SESI Em Jandira E nós fizemos uma contação de história Então, acho que acaba sendo importante E também ela é uma menina que gosta de leitura Embora ela não lê ainda Mas ela tem um apreço pela leitura Leitura, né? Já está atenta aí, né? Sim Será que vai seguir os passos do pai? Ela gosta de matemática Acho que sim, quem sabe Quantos anos a Sofia está? Está com seis Seis anos Sofia, toda linda aqui Olha, maquiada A Simone deixou a Sofia super linda Agora é o seguinte Marcos, para quem quiser conhecer um pouco mais Para quem quiser adquirir livros Como é que faz os contatos? É Marcos Torquato O meu Facebook também está com Marcos Torquato Também tem a página Poeta Marcos Torquato Também Poeta Andarilho Marcos Torquato E o WhatsApp é 11, acesso 11, 967-88-1830 Maravilha Agora é o seguinte A gente vai fazer aí, quem sabe mais para frente Umas aventuras aí também do Leleco, né? Com certeza Vamos pensar aí em umas aventuras, né? Muito bom Marcos, obrigado pela presença Fica aqui do lado Porque eu tenho Quero ainda mostrar para você de casa A transformação Só que antes do nosso Transforma Kids É o seguinte Você quer ganhar o livro da Sofia As Aventuras da Sofia Junto com este outro livro Inspiração Mande um WhatsApp para a gente, né? Marcos Pode mandar Ou manda para você, né? O que você acha? Pode mandar para o programa, acho melhor Então olha, 11, 9, 6, 3, 4, 1, 5, 8, 5, 1 E fale assim Eu quero A gente vai fazer um sorteio, né? Porque chega muitas ligações Mas a gente vai fazer um sorteio E se você for sortudo, você vai levar para casa aí As Aventuras da Sofia E inspiração dele, Marcos Torquato Muito obrigado, Marcos Eu que agradeço, Leleco, pela oportunidade E foi um prazer imenso estar aqui na companhia de vocês E sentir essa energia de alegria, de paz Que é isso que o mundo precisa Eu que agradeço Sofia Beijo, tá? Fica aí, tá? Fica aí sentadinho Porque agora é a hora do nosso Transforma Kids Vem para cá Simone Gimenez Pode trazer a nossa princesa transformada Olá, Simone Pera aí, Simone O que você fez com a nossa princesa, Simone? Olha, eu dei uma arrumada no cabelo Dela Uhum Tá? E uma maquiagem própria Para a idade dela também Uhum E o look O look Legal Deu uma transformação, né, Simone? Isso, muito bem Agora eu vou perguntar para você Você curtiu? Gostou? Sim Ah, isso é mais importante Se você se sentir bem, né? Se você curtiu mesmo, né? Essa transformação Isso é muito importante E às vezes Isso ajuda também na nossa autoestima, não é, Simone? Com certeza A maquiagem, ela dá um tchan, assim Na hora de Você quer sair Fala assim, poxa, não tô legal Meu rosto, acho que precisava de mais alguma coisa Você acha que a maquiagem é importante? Eu acho muito importante Até porque eu utilizo os produtos que são para pele Uhum Ela tem 15 anos Uhum Tá? Já tem uma tendência a ter espinha Uhum Então ela passa uma base Deixa a pele dela mais suave Uhum Aqui no palco Como é que faz, Simone? Seus contatos É 011-958-15-0142 WhatsApp, tá? Maravilha Repete 958-15-0142 Muito bem Obrigado, Simone Sucesso Obrigado, viu, princesa? Obrigado, viu? Fica aqui Que eu tenho que ir embora Viu, gente? Não esquece de rezar Não esquece de orar De agradecer a Deus Sempre por tudo de bom Que Ele tem nos proporcionado Tudo que Deus faz é bom E Ele é bom o tempo todo Beijo, Lelecão Beijo, Simone Beijo a nossa Transforma Kids Muito obrigado Tchau, Brasil Eu vou, mas eu volto Até mais Tchau, Brasil